Chegou o Vale Cultura, um crédito de 50 reais mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br barra Vale Cultura. Ministério da Cultura. Governo Federal. Obrigado.